Pamonha, pamonha, pamonha. O carro da pamonha está passando na sua rua. O carro da pamonha já passou por aí? Porque aqui não passou não. Aqui quando eu quero comer a pamonha, eu tenho que fazer. Mas há quem diga que é um bicho de sete cabeças, é muito difícil fazer pamonha. E se você ficar aqui comigo, eu vou te mostrar que isso não é verdade. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer pamonha. E se você chegou no meu canal através desta receita, eu já te convido a se inscrever, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui, tá bom? Então sem enrolação, bora para o vídeo. Para fazer essa receita, eu vou utilizar seis espigas de milho. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua espiga de milho, você vai retirar a palha dela com muito cuidado, porque você vai precisar dessa palha. E vamos colocar essa palha para ferver, tá? Já deixei uma água ali fervendo, por dois motivos. Primeiro para esterilizar a palha e segundo para dar uma amolecida nessa palha, tá? Então eu vou pegar todas as minhas palhas e vou levar ali para a panela. Vou deixar fervendo ali por uns cinco minutinhos, tá? Feito isso, você vai debulhar o seu milho. Você vai tirar toda a espiga do milho que tem aqui, tá? Eu já fiz isso daqui para facilitar. E aqui eu tenho as seis espigas que dá... é equivalente a quatro xícaras de 200 ml. Caso você queira fazer a mesma quantidade que eu, tá bom? Até agora dificuldade zero, né? A partir de agora fica mais fácil ainda. Nós vamos pegar aqui as espigas de milho, eu vou colocar no meu liquidificador. E vou acrescentar aqui 100 ml de leite. Ou, se você preferir, você pode colocar 100 ml de água. Esse leite é só para ajudar a bater aqui o nosso milho, para não forçar muito o liquidificador. Então não precisa colocar muito. Eu vou colocar aqui o 100 ml e vou ver se é o suficiente. Agora eu vou bater isso aqui. Se o seu liquidificador não aguentar bater, você vai acrescentando mais leite, tá? Então eu peguei mais 50 ml de leite e vou acrescentar aqui. Mas não coloque muito, porque essa massa, ela não pode ficar muito rala. Então é só mesmo para ajudar o liquidificador a triturar tudo. Aí você para e vai ajudando ele aqui com uma colher. E se precisar, você coloca mais um pouco. Ó, eu vou acrescentar mais um pouco. E depois eu falo com vocês o tanto que eu utilizei de leite, tá bom? Depois de tudo bem triturado, eu vou transferir aqui para o meu bol. Olha, ela ficou líquida o suficiente para poder conseguir bater no liquidificador. Não precisa ficar mais líquido que isso. Porque senão fica mais difícil de você colocar a pamonha nos copinhos, né? Na palha. Então, tome cuidado quando você for bater para não colocar muito leite nem muita água. Agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar. Essa minha xícara tem 200 ml. Vou acrescentar uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor aqui do doce. E vou acrescentar três colheres de sopa de margarina derretida. Ela está bem quente, para dar uma escaldada aqui no nosso milho. Agora é só misturar. Agora eu vou acrescentar aqui 50 gramas de coco ralado, mas isso aqui é totalmente opcional. Eu vou acrescentar porque fica muito gostoso. E esse é o ponto da massa. Viu como é fácil? Já está pronto. Agora nós vamos montar os copinhos e colocar para ferver. Olha só. Esse é o ponto da massa. Muito simples e muito fácil de fazer. Agora, nesse momento, eu já vou colocar água ali na panela novamente para ferver, para eu poder colocar as pamonhas para cozinhar, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que você vai montar a sua panonha. É super simples de fazer. Eu acho que essa parte é a parte que as pessoas têm mais dificuldade, mas não é tão difícil assim, não. Vou mostrar para vocês como que você vai fazer. Aqui eu já tenho as minhas palhas. Elas já estão escaldadas, né? Eu deixei fervendo uns cinco minutinhos. Escorri a água e agora eu vou usar elas. Elas ficam mais maleáveis. Essa daqui até rasgou um pouquinho, mas não tem problema não. Ó. Você vai pegar os seus quatro dedos, vai colocar dentro da palha e vai fechar. A palha, ela precisa envolver os seus quatro dedos, tá? Se você ver que está com pouco espaço aqui, igual essa, você vai pegar a outra e vai fazer uma camada extra aqui, ó. Para ela poder ficar bem fechada. Feito isso, você vai vir aqui embaixo, vai dobrar. Não precisa apertar muito para não correr o risco de rasgar a palha, né? Dobrou, o copinho já está pronto, ó. Aí agora, você vai preencher. Vou colocando bem devagar aqui para não entornar. Vou abrir um pouco. Vou preencher. Não vou colocar muito para não ficar difícil de fechar. Ó, assim tá bom. Chegou até o topo. E o que é bom, pode ficar melhor ainda. O que eu vou colocar aqui? Queijo mussarela. Isso é a gosto, tá, gente? Mas eu, como uma boa mineira, vou colocar um queijo mussarela aqui. Isso faz toda a diferença no sabor. Fica muito bom. E agora, para fechar, a mesma coisa. Você vai vir com a palha. Vai envolver agora de cabeça para baixo, né? Você vai envolver de um lado. Vai pegar a outra, vai envolver do outro. E vai fechar. Agora, para fechar, você pode usar um barbante. Ou você pode usar essas gominhas aqui, que é mais prático, né? Principalmente se você não tiver muita experiência. E ó, fechou. Tá pronta. Agora, aqui não sai mais, não. E é importante você colocar a sua palmonha já na água fervendo. Porque, quando ela entrar em contato com a água fervendo, o amido do milho já vai endurecer. Então, não vai ficar escorrendo aquela palmonha pela água, tá? Não coloque a palmonha na água sem estar fervendo. Vou fazendo aqui com as outras. Depois, eu já vou colocar tudo de uma vez. Vou fazer mais uma aqui para mostrar para vocês. Ó, vocês vão envolver seus quatro dedos aqui dentro. Ficou pouco espaço, né? Como vocês podem perceber, essa palha não é muito grande. É melhor quando a palha é bem grandona. Mas, não tem problema. Você vem cá, envolve mais uma palha. Vira ela aqui e fecha. Fecha o copinho desse jeito aqui, ó. Fechou, abre a boca dele aqui e, ó, coloca a palmonha dentro. A minha água já está fervendo. Vou acrescentar um pedaço de queijo lá dentro. E agora, eu vou fechar. Pego a palha, coloco do lado avesso aqui, né? De cabeça para baixo agora. Uma só. Dessa vez foi o suficiente. Olha só, essa daqui era bem grandona, ó. Uma só já foi o suficiente. Aí, eu venho aqui em cima. Vou mostrar para vocês desse lado. E fecho assim. Ok? Agora, eu vou pegar o que eu for prender, né? O que você for prender aí e passar aqui. Essa daqui ficou grandona. Vai ficar bem bonita. Olha, eu vou fazer bem de perto agora para você ver como que é, tá? Pega a palha, envolve os seus dedos, ó. Seus quatro dedos. Envolveu. Ó. Sobe. Isso aqui. Coloquei para cozinhar na água fervente. E agora, quando estiver pronto, eu vou deixar aqui uns 30, 35 minutos. Quando estiver pronto, eu já volto para mostrar o resultado para vocês. E agora, chegou a hora de experimentar essa maravilha. Vou mostrar para vocês como que ele fica por dentro, com o queijo derretendo. Uma delícia. Olha só. Olha isso, gente. Olha. Nossa, que delícia. Olha o queijo. O queijinho faz toda a diferença. Nó. Deixa eu experimentar agora. Muito bom. Então, o sabor ficou perfeito. O açúcar, super equilibrado. E esse queijo no meio. Olha. Espero que esteja pegando, olha. Olha. Nó. Muito bom. E vocês viram que não é difícil fazer? Não é difícil. As pessoas é que colocam dificuldade onde não existe. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo até o final. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.